Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar um pouco sobre o trabalho da Associação dos Cabos e Soldados do Espírito Santo. Em especial um assunto muito tabu, vamos falar sobre saúde mental dos militares. Isso tem sido discutido cada vez mais nos dias, na atualidade. Nosso convidado é o presidente da Associação dos Cabos e Soldados do Estado, o Cabo Eugênio. Cabo Eugênio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Fabiano. Agradeço a oportunidade de estar levando um pouco desse assunto tão importante para toda a sociedade capixaba. Prazer te receber aqui. Cabo Eugênio, a Associação já tem aí 46 anos, é isso? 46 anos. Dia 11 de março agora nós vamos completar 46 anos de existência. A Associação é uma associação hoje que está presente nos 78 municípios do Estado e que atende aproximadamente 8.100 famílias. 8.100 famílias. São 8.100 militares que fazem parte da associação. 8.100 associados que fazem parte da associação. Quando a gente fala desses 8.100 militares, a gente está falando de todas as esferas administrativas, os que atuam também de forma ostensiva, que é assim que fala, não é isso? Sim. Explica melhor pra gente. A associação, embora seja uma associação representativa dos cabos e soldados, é uma associação que tem nos seus quadros hoje, do aluno soldado ao coronel mais antigo da reserva. O nosso quadro associativo, ele permite essa abertura para que todos os militares estaduais que têm o interesse, independente da sua modalidade de policiamento, se é administrativo, se é operacional, se é de uma unidade especializada, ele tem a oportunidade de fazer parte dos quadros e utilizar os serviços da associação e também é estendido as nossas pensionistas, uma vez que elas que contribuem, família, contribui para que os nossos militares ao longo de toda essa trajetória, não é justo deixá-las abandonadas. Então, assim, a pensionista também tem espaço dentro da associação dos cabos e soldados. Aproximadamente são 24.100 pessoas envolvidas aí nesse, né? Isso aí. Atendidas direto ou indiretamente com a associação. Isso aí. Aproximadamente 24.000 pessoas nos 78 municípios do estado. É uma estrutura que a associação tem trabalhado cada vez mais para ampliar, até porque o nosso grande desafio é o interior do estado, né? Então, a associação tem avançado tanto na estrutura física como na estrutura de representatividade. Nós precisamos ouvir o nosso militar de ponto belo a dores do Rio Preto, até porque as ações, elas são sempre direcionadas de acordo com as necessidades. Então, a associação presente nos 78 municípios e atendendo aí 24 mil pessoas. Acabou, Gênes, você me disse que esse é um grande desafio, até levar essa representatividade para o interior, sujeitar no seu segundo mandato, né? Frente da associação, não é isso? E me disse que, antes de começar o programa, a gente estava conversando há pouco, que isso sempre foi um grande desafio, né? O soldado lá do interior, o militar lá que atua no interior, se sentir também representado pela associação. Esse é o desafio? Isso, é. Até porque, embora o nosso estado seja um estado que as dimensões geográficas não sejam tão grandes, né? Como o estado de Minas Gerais, são 853 municípios, mas o desafio era que a gestão da associação, ela pudesse estender não só os serviços e os convênios, enfim, toda a estrutura que nós temos da associação, mas principalmente ouvir o associado. Então, a associação, ela traçou um planejamento estratégico para poder estar mais próximo dos associados. Hoje, nós contamos com vários representantes, principalmente nas regiões sul, serrana, norte e noroeste do estado. E com isso, eles acabam sendo os olhos, os ouvidos e também a boca da associação, né? Nós conseguimos levar para associar o que a associação tem feito, mas também receber essas demandas aqui na entidade e trabalhar da forma mais planejada possível para poder entregar um serviço de qualidade. Hoje, graças a Deus, existem avanços nesse atendimento e o ponto crucial, que sabe que realmente essa estrutura está funcionando, é que nós assumimos a associação lá no primeiro mandato, no dia 2 de janeiro de 2019, com 5 mil associados. Hoje, nós passamos de 8 mil e 100. Já está próximo e quase do dobro, né? Quase o dobro. Então, assim, é realmente um serviço, um trabalho que, pela credibilidade e por estar próximo do associado, nós temos esse retorno tão positivo. Cabo G, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar um pouco mais sobre a questão. E nós vamos falar sobre a saúde mental, um assunto muito delicado, um tabu ainda, e como a associação tem trabalhado isso com os militares, né? Como tem proporcionado, talvez, uma prevenção, um maior cuidado à saúde mental para evitar desgaste entre os próprios militares e os maiores problemas também. É bem rapidinho. A gente já volta com o programa Destaque. Não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o presidente da Associação dos Cabos e Soldados aqui do Espírito Santo, o Cabo Eugênio. A gente, no bloco anterior, já comentou um pouco sobre a trajetória, o trabalho que está sendo realizado aqui no Estado. São 46 anos, mais de 8.100 militares associados na instituição. Isso em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Agora, Cabo Eugênio, a gente abriu a entrevista no bloco anterior falando sobre a questão da saúde mental do militar. A gente sabe que já tivemos alguns episódios pelo país que envolvem diretamente a saúde mental do militar, ou talvez um desequilíbrio da saúde mental do militar. Como que a associação vem trabalhando nesse sentido para tentar evitar que isso aconteça também aqui no Estado? Fabiano, é assim, é uma coisa que nós temos que deixar claro, né? A carga de trabalho do policial militar, do governo militar, o desgaste mental, ele é muito maior que a grande maioria. Na verdade, é o segundo maior, né? Em termos hoje das profissões dos servidores do Estado. Certo. Nós temos aí um grande desafio, por quê? Cuidar de saúde mental, falar de saúde mental dentro das forças de segurança pública, precisa ter coragem. E em 2019 nós realizamos uma pesquisa científica, até para levantar dados, uma vez que as informações eram muito superficiais, para podermos entender a realidade dos nossos policiais e bombeiros militares aqui no Estado do Espírito Santo. Nós vivemos um momento a nível de Brasil, onde as tentativas de suicídio e suicídio nas forças de segurança, seja polícia militar, bombeiro militar, guardas municipais, é assustador. E de lá para cá, ninguém nunca discutiu qual era o motivo real para que essas questões, né? Para que essas tragédias acontecessem. E nós chamamos a atenção, por quê? O profissional área de segurança pública, em especial o policial militar, ele trata e cuida e protege vidas. Claro. Então, quando esse ser humano, ele deixa de ser tratado com devido respeito, não se quebra tabus, não se vence obstáculos na questão do preconceito, o risco que nós temos hoje é muito grande. Então, sim, nessa pesquisa, nós chegamos a informações que nos assustou muito. Inclusive, há um grande número de policiais militares que recorriam ao alcoolismo, há um número de assustador de violência familiar, policial com esposa em casa, ou a policial feminino com esposa em casa, enfim. Nós precisávamos buscar uma forma de trabalhar a prevenção, uma vez que o trabalho que era realizado era só pós o surto desse militar. Então, assim, nós criamos uma estrutura com base nessa pesquisa, no retorno das informações, que é chamado de núcleo de apoio psicossocial. Naquele primeiro momento, iniciamos com assistente social, fazendo uma escuta qualificada, duas psicólogas de forma de trabalho voluntário e com um médico psiquiatra, dando todo o suporte e apoio e também do médico clínico geral. E aí nós começamos a entender, ouvir o associado que nos procurava e também entender que nós precisávamos tirar um outro problema, que era um outro grande desafio, que era resolver a questão do preconceito. Uma vez que nós fomos forjados, sempre que o policial militar é superior ao tempo, ele é superior à dor, e para o policial militar buscar esse tipo de ajuda, ele acabava tendo uma certa dificuldade. Então, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de visitar a unidade, de conversar, de ministrar palestras, de abrir um fórum de discussões, de utilizar as lideranças, os representantes da associação. E com isso, o NAP começou a receber os seus primeiros pacientes e nós conseguimos aí entender algumas questões. Uma delas, Fabiano, por exemplo, é a questão da família. Nós percebemos que não adiantava só cuidar do policial militar se o seu familiar, que era a sua base, o seu porto seguro em casa, ele tinha uma dificuldade. Então, nós começamos a criar ações para também tratar, tanto na atividade, na consulta fina, que na verdade seria o tratamento com a psicóloga, mas também com ações de reuniões familiares, eventos esportivos, receber o filho do policial militar na nossa associação e assim conseguir entregar dentro de um conjunto de ações uma forma de melhorar a questão da... diminuir a carga da saúde mental dele. E isso tem dado resultado, né? Pelo que você me falou, tem dado já um retorno positivo, né, Cabo? Resultados maravilhosos. Em quase, praticamente, um ano de fundação do Núcleo de Apoio Psicossocial, na verdade, um ano e dois meses, nós chegamos aí aos incríveis quase 1.800 policiais militares que são atendidos, né, lá pelo nosso núcleo, também incluído aí os seus familiares. Hoje nós temos uma lista de espera. Vale ressaltar o seguinte, que essa obrigação do atendimento médico, desse cuidado, parte do poder público. Porém, a associação, nós temos a visão da seguinte forma, uma vida que é cuidada, uma vida que é assistida, e nós salvamos essa vida, não tem preço. Então, preocupado com essa necessidade, principalmente, de cuidar desses profissionais para que ele possa ir para a rua tranquilo e entregar um serviço de qualidade para a sociedade capixada, é que a associação faz esse trabalho que, graças a Deus, vem salvando vidas ao longo desses quase um ano e três meses de funcionamento. Bacana demais, isso é extremamente importante, né? Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao presidente da Associação de Cabo e Soldados aqui do Espírito Santo, Cabo Eugênio, trazendo para a gente dados sobre o trabalho da associação, e em especial sobre esse cuidado, né, sobre essa prevenção aí aos problemas ligados à saúde mental dos militares. Cabo Eugênio, foi um prazer, parabéns pela tua ação, né, e as portas do programa estão abertas para o senhor voltar mais vezes. Fabiano, eu que agradeço, agradeço muito, agradeço a toda a equipe da Record News. Como eu disse, precisa ter coragem para tratar de um assunto tão delicado, né, que é a saúde mental de profissionais da área de segurança pública. A oportunidade de levar para a sociedade essas demandas e os desafios que nós temos também é ímpar. Então, sim, a gente também está de portas abertas, quem quiser conhecer o trabalho da associação, quem quiser conhecer esse trabalho do nosso núcleo de apoio psíquico-social, é extremamente importante, as portas estão abertas. E, mais uma vez, o policial bem cuidado, o policial bem tratado, o policial protegido, você pode estar na certeza, você cidadão capixaba, que o serviço que será entregue, a qualidade do serviço entregue para toda a sociedade, nos 78 municípios do Estado, será de maior qualidade. E lembre-se, nós cuidamos e protegemos vidas, então nós precisamos ser cuidados e protegidos. Sem dúvida alguma. Obrigado mais uma vez, Cabo Eugênio. A você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br. Um grande abraço. E até qualquer hora, a Record News e também na TV Sim. Tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.